Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição especial do Conexão Mais, nosso conteúdo criado especialmente para os perfis da Rede Mais no Facebook e no YouTube, Rede Mais HD, também para as principais plataformas de podcasts em formato de áudio. Durante a semana, nossa equipe de jornalismo produz entrevistas exclusivas sobre diversos assuntos e na edição especial do Conexão Mais, feita para a TV, essa edição, você acompanha trechos com os melhores momentos de algumas dessas entrevistas. Eu sou Luiz Fernando Rocha e o Conexão Mais especial está no ar. No começo de setembro, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou os textos da PEC 55 e do PLC 46, que juntos representam a reforma da Previdência do Estado. São as novas regras para a aposentadoria dos servidores públicos da ativa, que vão afetar também a vida dos servidores aposentados e inativos do Estado. O governador sancionou e algumas regras, como a idade mínima e o tempo de contribuição, já estão valendo. Outras regras, como o percentual variável de contribuição, por exemplo, passam a valer no fim de dezembro. A partir de agora, quem ingressar no serviço público se aposenta com no mínimo 65 anos, se for homem, e 62 anos no caso de mulher. Antes era 60 anos a idade mínima. O tempo de contribuição, que era de 30 e 35 anos, respectivamente, passa a ser único para ambos os sexos de 25 anos no serviço público. Há regras diferentes de idade para servidores da educação e da segurança pública. Outro detalhe importante é a alíquota de contribuição, que a partir dessa reforma passa a respeitar uma tabela progressiva, entre 11% e 16%, variando de acordo com o salário. Quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, vai pagar menos. Um ponto polêmico é a contribuição que será cobrada sobre a pensão dos servidores aposentados e inativos, que recebem mais de três salários mínimos ou pouco mais de R$ 3 mil. A partir de agora, essas pessoas também terão que contribuir. Nós conversamos no Conexão Mais com o secretário estadual da Previdência, Gustavo Barbosa. Ele nos disse que a reforma deve incrementar o Caixa do Estado com mais de R$ 2 bilhões por ano. Segundo Barbosa, o buraco da Previdência, que vem aumentando desde 2013, vai parar de crescer com as mudanças que foram aprovadas. Acompanhe. Nos últimos oito anos, o Estado de Minas Gerais gastou algo próximo a R$ 130 bilhões com o pagamento de déficit previdenciário. Sem dúvida nenhuma, em termos de despesa pública, é a principal despesa do Estado. você tem hoje um déficit em 2020 de R$ 19,3 bilhões, R$ 19,4 bilhões. Para a gente ter uma dimensão do que é isso, o Estado vai arrecadar a sua receita, que a gente chama de receita corrente líquida, que é o Caixa do Estado, ele vai arrecadar em torno de R$ 62, R$ 63 bilhões. Desculpa, até um pouco corrigindo, isso era antes da pandemia, ele deve arrecadar em torno de R$ 59, R$ 59 bilhões. Desse valor, R$ 19 bilhões, ou seja, 30%, um pouco mais de 30%, de toda a arrecadação do Estado, de todas as receitas que entram no Caixa do Estado, vai para pagar aposentadoria e pensão de 300 mil servidores. Vamos lembrar que nós temos R$ 21 milhões de contribuintes e nós estamos pegando um terço desse imposto que está sendo direcionado para o pagamento do déficit previdenciário. Deixando claro que isso não é uma questão do servidor. Isso não tem sentido algum culpar o servidor. Servidor não tem culpa disso. Na realidade, a culpa é de um sistema previdenciário completamente defasado frente à nova realidade demográfica, econômica e social do país. e isso é muito positivo. Nós estamos vivendo mais e tudo. Então, temos condições de viver mais, melhores condições de viver mais. Então, o servidor hoje tem uma possibilidade, depois da aposentadoria, ainda ter muitos anos de sobrevida após a aposentadoria. Isso quer dizer que isso tem um custo. E é esse custo que está sendo trazido hoje e que a gente entendeu necessário atacar. Como falei, nós temos hoje... A principal questão fiscal é o déficit previdenciário. Para vocês terem uma ideia, se não tivéssemos o déficit previdenciário, o Estado teria R$ 6 bilhões de superávit esse ano. Então, isso dá a dimensão do quão necessário é fazer a reforma previdenciária para o Estado tentar voltar aquilo que ele tem que ter, que é o equilíbrio das contas públicas. Ele hoje está completamente... Aliás, hoje não. Há muitos anos já vem desequilibrado. E um dos principais fatores, se não o principal fator, é a insuficiência, o déficit previdenciário da previdência do servidor público do Estado de Minas Gerais. As regras da reforma da previdência do Estado de Minas Gerais você consegue acessar com detalhes no site do governo, o agenciaminas.mg.gov.br. O secretário Gustavo Barbosa falou também da necessidade de ter o Estado de Minas Gerais inserido no regime de recuperação fiscal do governo federal e como isso pode ajudar a resolver o parcelamento de salário dos servidores mineiros. Só existe um regime de recuperação fiscal provado até hoje, que é o do Rio de Janeiro. eu participei tanto da elaboração da lei quanto da execução do programa. A gente participou. A gente entende, eu pelo menos tenho essa visão de que participou lá do processo. Ele é um processo que precisa de evolução, mas que foi fundamental para que o Estado do Rio de Janeiro conseguisse reequilibrar. Um exemplo que eu dou de forma bastante clara. Desde janeiro para fevereiro de 2018, os salários dos servidores do Rio de Janeiro são pagos em dia. uma coisa que não acontece aqui desde 2016. Então, eu estou dando um exemplo de solvência fiscal. É óbvio que ele precisa de aprimoramento. Ele foi feito de forma bastante... numa discussão no calor do momento entre a situação fiscal gravíssima do Rio, lembrando que o Estado do Rio de Janeiro não pagava salário há quatro meses dos servidores. Eles tinham defasagem de quatro meses e, com o regime de recuperação fiscal, o Estado, em fevereiro de 2018, pagou o salário em dia. Ele está pagando até hoje. Já tem quase três anos que ele paga o salário em dia. Então, algum efeito ele teve. E, obviamente, insisto, ele precisa de aprimoramento. Esses aprimoramentos estão sendo colocados num projeto de lei complementar número 101, que está no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em que esse aprimoramento ocorrerá. A gente está apoiando. Mas, enfim, a gente entende que Minas precisa buscar um ajuste fiscal. E a reforma da Previdência foi um caminho, mas não o único. Nós temos que buscar outras ações para melhorar o equilíbrio das contas aqui no Estado. Muito bem. O senhor falou da questão dos salários. Dois dos principais pontos que o governador Romeu Zema se apoiou durante a campanha para criticar a gestão do ex-governador Fernando Pimentel foram o parcelamento dos salários que ocorreu, como o senhor disse, ocorre desde 2016, dos salários dos servidores estaduais. E o segundo ponto é o desequilíbrio nas contas do Estado. Vamos começar falando do parcelamento. O governo Zema conseguiu, ao que parece, organizar pelo menos esse parcelamento, mas não conseguiu acabar com ele, secretário. Tem data para isso ser regularizado? O governo tem conseguido fazer avanços nesse sentido? Fernando, olha só, é importante colocar essa sua pergunta de um contexto. Havia antes um pagamento em três vezes de forma não programada, quando dava, pagava, não, a gente estipulou um prazo. É ruim o parcelamento? É bastante ruim. A gente não tem dúvida nenhuma. Agora, hoje ele sabe que dia ele vai receber, tanto a primeira parcela quanto a segunda parcela. Para reverter essa situação, nós temos, como eu falei, nós temos necessidade de fazer outras ações. Não aconteceu nada, à exceção agora da reforma previdenciária, que pudesse reverter essa situação. pelo contrário, nós tivemos uma crise em função da Covid-19, nós tivemos uma crise de perda de arrecadação. Em 2020, começamos a pagar uma dívida de 7 bilhões de reais do governo anterior que deixou para o repasse aos estados, desculpa, aos municípios. Então, assim, regularizamos, no ano de 2019, nós regularizamos várias situações, várias situações em que estavam pendentes de regularização. Então, agora, não tivemos nenhuma entrada excepcional, uma situação não corrente que pudesse reverter ou um aumento de arrecadação suficiente para reverter o déficit. O déficit permanece, nós continuamos gastando mais do que arrecadamos. Prova disso é a lei orçamentar de 2020 e a LDO de 2020, 21, 22, desculpa, 21, 22, 23, em que continuamos gastando mais do que arrecado. Então, por isso que a gente fala, é necessário uma reforma estrutural. Enquanto nós não tivermos uma reforma estrutural nas despesas do Estado, nós não teremos que resolver isso. A Previdência foi um passo importante. A nossa intenção é que, com a reforma da Presidência, a gente consiga mitigar e muito esse processo, mas precisamos avançar mais. A gente precisa trazer uma reforma. Continuamos a gastar mais, mesmo com a reforma presidenciária, continuamos a gastar muito mais do que arrecadamos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Conexão Mais Especial e vamos falar agora de esporte. Marco Antônio Leite conversou com o jogador de futebol Kaique Lemes. O atacante nasceu em Varginha e hoje joga em um time do Vietnã. Kaique falou sobre o nível do futebol vietnamita, alguns costumes do país e como o futebol brasileiro é visto atualmente por lá. O jornalista convidado Felipe Repolês também participou da resenha. Acompanhe. Como é que foi essa adaptação? Como é que está sendo, né, Kaique? Porque a gente imagina que tem uma diferença cultural, de costumes, enfim, uma diferença geral, né, no que diz respeito ao Brasil. E como é que está sendo esse período de adaptação para você? O que mais chamou a atenção quando você chegou? Como é que tem sido esse desenvolvimento seu, não só no futebol, daqui a pouquinho nós vamos falar de futebol, mas para morar no país aí no Vietnã? A minha adaptação que, principalmente nos três, quatro meses, assim, foi bem complicado. Foi uma adaptação bem difícil por causa que são poucos vietnamitas que falam inglês, né, e geralmente aqui eles falam mais a língua deles. e com os jogadores, assim, é meio complicado porque os únicos que falam mais inglês são os que são da seleção. Eu acho que tem cinco, se não me engano, da seleção. Então, e mesmo assim, não é um inglês que dê para ficar conversando sempre. O que me ajudou bastante é que tenho dois brasileiros, né, então, praticamente, nós estamos todo dia juntos e acabaram virando meus irmãos. então, essa adaptação foi muito complicada. A sorte que tem um tradutor no clube que tudo que precisa ele traduz para nós e vice-versa. Filipão, já pensa uma pergunta aí para o Kaique, eu vou fazer mais na próxima a você já. Entra de sola, aquela na canela, viu, Filipão? A canela está acostumada, então não tem problema. O Kaique, a alimentação, cara, é muito diferente? Está comendo bem aí ou é mais complicado? Tipo assim, o clube dá a estrutura muito boa, né, nós estrangeiros temos, tem um restaurante dentro do clube, tipo assim, onde as cozinheiras cozinham uma coisa diferente da comida deles, porque eu, particularmente, não consigo comer a comida deles por causa que é muito diferente do nosso costume, né, tem muita coisa assim que a gente não come no Brasil que eles comem aqui e então a comida em si para nós é diferente da comida dos vietnamitas. Mas tem alguma coisa esquisita, estranha? Sita alguma coisa aí que te assusta quando você vê no prato assim? Cara, tem muita coisa, mas eu acho que o mais recente que eu vi foi o sapo, né, no Brasil eu já vi pessoas comendo rã e tal e que é uma coisa acho que até mais normal, mas eu tenho um vídeo até mandei para a minha família para ver, é o sapo mesmo, as pernas do sapo, assim, sabe, a coxa sobre a coxa, é, foi diferente. E tem uma coisa que eles comem muito aqui que eu não sei explicar muito, eles, é o ovo do pato com o filhote dentro, né, o patinho e eles cozinham ele e comem o pato ali, o filhotinho ali junto com o ovo. É, cheio de pila, cheio de peninha, assim, ó, é uma coisa meio complicada. Mas, é, aqui eles, eles tentam passar muito sobre a cultura e sobre os costumes dele, da onde vem isso, né, então eles nos passaram um documentário para nós assistir aqui quando eu cheguei e é que na época da guerra eles passaram muita fome, né, então, acho que eles comem muita coisa que eles comiam no passado, entendeu? É complicado, hein, com esse ovo aí, acho que é bem difícil experimentar, viu? Eu não arrisco não, eu não arrisco, não tem jeito. O Caí, como é que é o futebol aí, cara, o nível do futebol, pelo que a gente percebe, como é que é a rotina de treinos também, se a gente for comparar com o nosso futebol, dá muita diferença? É, é bastante diferente, o nível aqui é bem baixo, né, na questão do que nós estamos acostumados no Brasil ou em outros países, é, tanto que agora eles estão, só podem três estrangeiros, né, então eles, porque eles querem melhorar o nível do futebol dos locais, né, que são os vietnamitas, eles querem melhorar o nível deles, então eles vão fechando o ciclo para estrangeiro e fazem da base uma coisa mais evoluída. O projeto que o clube fez mesmo, falando para mim, foi que daqui três, quatro anos, eles queriam estar num nível chinês, assim, que está vindo agora, com muito dinheiro e contratações de nome, né, então é, eu acho que tem tudo sim, por causa que, pelo que eu vejo, assim, as empresas investem bastante no futebol aqui e eu vejo a base daqui do país vindo forte, por causa que eles estão, você vê os campeonatos que eles disputam, amistosos, eu tive a oportunidade de ver, eles são bastante competitivos, assim, sabe? É, como é que o futebol brasileiro é visto aí? Eu falo os clubes, a seleção, o pessoal pergunta, acompanha, como é que é essa realidade aí sobre o futebol brasileiro? Então, hoje aqui pra eles, né, eles falam muito do Denilson, porque eu acho que o Denilson jogou aqui, sabe? Veio aqui, ficou pouco tempo, mas veio, eles falam muito do Denilson, eles falam que a nossa seleção, hoje em dia, já não é a mesma de antes, por causa que eles falam muito em Ronaldo, Romário e Ronaldinho Gaúcho, assim, hoje o que eles falam mais é Neymar e, tipo assim, também não falam com aquela água na boca que falam do Romário, do Ronaldo, sabe? A seleção brasileira aqui é vista hoje não como uma potência igual a Alemanha e Espanha, esses países que pra eles aqui são demais, eles são muito da Inglaterra, assim, sabe? Até de torcer pra time, eles não torcem pro time daqui, eles torcem pro time inglês, Então eles gostam muito do futebol ali em inglês. Kaique, quando você me fala que o pessoal aí, os vietnamitas, eles não veem a seleção brasileira mais como essa potência toda, isso mostra, pelo menos, que eles entendem de futebol, né? Porque realmente a seleção brasileira já não é mais o que era antes, então eles estão entendendo bem de futebol. Concorda comigo, Filipão? Já emenda a outra aí. Concordo plenamente, tem muito tempo que a seleção não encanta nem os brasileiros e virar os vietnamitas, né? Nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência para o último bloco do Conexão Mais. Estamos de volta. As redes sociais mudaram a maneira como nos relacionamos e esse novo mundo trouxe uma série de coisas boas e ruins. E para falar sobre o assunto, Renan Freitas conversou com dois especialistas, o doutor em inovação, Hélio Lemes, e o especialista em segurança de redes digitais, Tiago Giovanella. A partir do momento que as redes sociais foram para a internet e que as pessoas ampliaram enormemente a sua capacidade de comunicação, de alcance de outras pessoas, essa rede, ela se transformou num mundo de conexões e num mundo de transferência de informações que antes era impensável. O Brasil é o país em que tem os usuários que ficam mais tempo online no mundo e dentro desse tempo online é o povo que fica mais tempo em rede social no mundo. Então, não temos uma capilaridade tão grande como outros países onde você tem 95% de pessoas que usam internet, mas quem usa, usa muito. Então, o nosso tempo de atenção na frente do computador, nas redes e nas redes sociais, ele é muito grande. A gente está dimensionando muito o que é e quantas pessoas estão nas redes sociais. Mas uma coisa que nos chama a atenção é como que esse conteúdo, esse grande conteúdo gerado, ele é apresentado para o usuário. E aí a gente chega num termo que é comum as pessoas discutirem, seja no universo publicitário ou no dia a dia das pessoas, mas que a gente, principalmente, eu me colocando como leigo aqui, não sei ao certo o que é e como funciona. O que é esse tal de algoritmo, Tiago? Tá, o algoritmo, ele é uma receita de bolo, é um passo a passo, é um script de como alguma coisa deve se comportar. Essa é uma definição bastante simplória e ela é verdadeira para 80% da vez. O algoritmo é uma regra, é um script, então toda vez que eu disser Renan, você diz presente. Isso é um algoritmo. O machine learning é a capacidade do software aprender por si só. Conforme você vai usando, ele vai aprendendo. Nas redes sociais, o que se usa em matéria de machine learning é um aprendizado para descobrir quem é você e adaptar o comportamento da rede social a partir do seu comportamento. Isso é algo que tem sido bastante questionado, discutido, sobre a questão da criação das bolhas. Você entra numa rede social e aí a rede social descobre do que você gosta e ela começa a te mostrar só o que você gosta e ela esconde aquilo que não te interessa e isso gera uma bolha. Essa bolha é uma bolha artificial de informação e a crítica maior que é feita sobre isso, principalmente do ponto de vista social, político, é que as pessoas acabam acreditando que todo mundo pensa como ela. E essa bolha é que gera o que, na verdade, é o grande derivado negativo dessa bolha é essa polarização que a gente vive hoje onde tudo é 100% bom para um lado ou 100% ruim para o outro, onde as pessoas têm pouca capacidade de aceitar o pensamento diferente porque dentro da bolha ela não é questionada. E aqui vale uma observação importante, nem sempre é o conteúdo que você mais gosta, é o conteúdo que te mantém mais tempo na rede e aí é que mora a grande questão toda a polêmica do caso porque se eu interajo muito mais com conteúdos que eu não gosto é evidente que esse conteúdo me deixa mais tempo conectado. Por consequência, a rede vai me submeter a mais vezes esse conteúdo de maneira que eu permaneça mais tempo conectado, mais tempo suscetível à propaganda que é toda a proposta dessas plataformas. Quanto mais tempo eu estiver, mais tempo eu estou disponível para anúncios e publicidades. Por que é importante ter essa responsabilidade? E também, já emendo uma outra pergunta, por que é importante haver leis que protegem o usuário e as empresas para que isso não seja feito de qualquer maneira? A questão ética ela é realmente um problema de todas as áreas não é só na área de tecnologia da informação profissionais éticos são essenciais necessários imprescindíveis em todas as áreas e isso não é exceção na área de tecnologia de desenvolvimento de ferramentas para redes sociais para qualquer tipo de tecnologia de informação. A existência de legislação ela é extremamente necessária para regular qualquer área profissional normal. O que a gente tem que tomar cuidado é de não exagerar nessas restrições dessa legislação porque isso acaba impactando no desenvolvimento da própria tecnologia e no desenvolvimento de soluções para a sociedade. E aí entra um outro dilema a gente falou do dilema das redes a gente tem o dilema legal até onde eu posso ou devo restringir a liberdade de criação de novas tecnologias e até onde isso é produtivo exatamente. Então, essa é a questão mais delicada é o limite até onde a legislação ela é necessária e até a partir de quando ela começa a ser restritiva a nossa capacidade criativa a nossa capacidade inventiva de criar soluções importantes e interessantes para a sociedade. Eu não acredito que exista tecnologia ruim não acredito que exista desenvolvimento e ciência ruim eu acredito que a aplicação ela está muito mais relacionada ao objetivo aquilo que ela faz então o conhecimento que a gente tem de conexão o conhecimento que a gente tem de tecnologia ele serve a todos os fins porque a tecnologia não olha para quem que ela está fazendo então em alguns momentos os programadores ali os profissionais envolvidos eles querem que a gente acredite que existia um benefício uma boa vontade naquilo que foi desenvolvido no princípio a tecnologia ela é uma plataforma ela serve a todos os objetivos a questão é primeiro como os profissionais dirigem isso e segundo como nós recebemos a mensagem o Conexão Mais Especial fica por aqui essas entrevistas que você acabou de assistir estão na íntegra em nosso site o redemais.tv.br e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast semana que vem tem mais até lá Música Música